Aedes aegypti consegue mobilizar vigilância ambiental, defesa civil e até as forças armadas. Ele não chega a medir meio centímetro, voa abaixo, tem vida curta, é fotofóbico, gosta de água limpa e é intradomiciliar. As equipes da Vigilância em Saúde Ambiental empenharam-se durante a semana em orientar, capacitar e coordenar o efetivo militar e agente da defesa civil para combater e vencer essa verdadeira guerra deflagrada contra o mosquito Aedes aegypti. A Vigilância Ambiental, em conjunto com militares e agentes da defesa civil, vistoriaram principalmente os bairros do Pericê, Polaria, Bela Vista e Conselheiro Paulino. Ao término da campanha, a Vigilância Ambiental vai elaborar um relatório, dando conta do que foi efetivamente realizado e o saldo final dos objetivos alcançados será divulgado. As forças armadas garantiram maior confiança aos munícipes, pois estes foram recebidos com ênfase e entusiasmo, e mostrando assim, estarem os moradores, engajados e motivados para dar continuidade à prevenção ao mosquito. Durante a campanha de mobilização nacional, coordenada pelas equipes da Vigilância em Saúde Ambiental, todo o efetivo se esforçou ao máximo para conscientizar a população sobre os riscos reais que oferece o Aedes aegypti. O diretor do Sanatório Naval recebeu nossa equipe e aproveitou para sintetizar a importância da parceria formada pela Vigilância Ambiental, Defesa Civil e Forças Armadas, mas principalmente a população de nosso município. O benefício que isso foi para a população de Nova Iburgo, de Cordeiro e do Brasil inteiro, foi enorme. Uma massificação de a gente chegar e estar lá mostrando a importância que tem em se tentar debelar os criadores de um mosquito do Aedes aegypti. Isso eu acho muito importante. Eu acho que o aspecto positivo foi muito, muito bom, muito importante com a presença das Forças Armadas, com a presença de vocês aqui de Nova Iburgo, da Secretaria de Saúde. Quer dizer, foi uma equipe muito boa, não só aqui quanto em Cordeiro. E acredito que possa ter outros casos desse trozamento, mais para o futuro, e com certeza será até melhor. A gente vai sempre melhorando a cada vez que vamos fazendo. E eu acho que a missão atingiu um objetivo, que é o objetivo de conscientizar e mobilizar a população. Porque aquilo que eu sempre digo, não adianta nós ficarmos fazendo visitas de residências se a população estiver ciente, consciente da importância dela. A pessoa tem que ter a mentalidade de prevenção. E eu acho que isso atingiu o objetivo, porque quando viu a quantidade de pessoas que foram mobilizadas aqui na cidade, quer dizer, no Brasil, eu acho que isso aí tem uma importância muito grande. Eu sei que até várias pessoas aí, que estavam aí no sanatório, na rua, se mobilizando, ouviram elogios até e disseram, olha, ali precisa ver melhor o que tem, onde é que tem o foco ali de mosquito, o potencial foco de mosquito, melhor dizendo, porque tem uma cúmula de lixo, tem uma água parada. Quer dizer, eu achei que isso aí foi muito bom. Bom, amigos, sexta-feira, 19 de fevereiro, final do apoio das Forças Armadas no combate ao mosquito Aedes em Friburgo. Fechando os dados dessa operação, que visou uma barreira sanitária nos bairros Pericê, pela Vista e Olaria, visando o avanço dos casos, tendo em vista que o nosso município já contabiliza mais de 400 casos de dengue. Passando para agradecer a todos que colaboraram, agradecer a equipe, agradecer o apoio da comunidade, agradecer a colaboração de todos e dizer que a gente está aí pronto e sempre apostos para servir a sociedade friburguense da melhor maneira possível, como servidores públicos que somos. Forte abraço. Bom, as atividades dessa semana com o pessoal da Marinha e do Exército, relativamente, a gente pode dizer, considerável, boa, né, em cima do nosso contingente. A Vigilância Ambiental, de uma certa forma, ela coordenou as atividades dos militares, né, a gente trabalhou nos bairros de Pericê e Bela Vista. Os agentes de endemias juntos, organizando, botando o pessoal para fazer o trabalho de visita domiciliar. Encontramos alguns erros nas comunidades, erros banais que a gente sempre está batendo nessa tecla aí sobre questão de lixo, entulho nas residências, o acúmulo de água ali, parada que pode ocasionar, como todos sabem, a proliferação do Aedes. Mas, de uma certa forma, foi bem eficaz e a gente está bem satisfeito com o que foi feito na nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto